e diz que daí a pouco passou a turbulência e logo chegou aqui em São Paulo então gente, de vez em quando essas coisas acontecem recentemente tinha acontecido aquele episódio da Air France e todo mundo estava com bastante medo e realmente é complicado quando a gente sente a falta de chão e as vezes na vida a gente sente que faz o chão desaparece a gente sente que falta chão parece que tudo se modificou mas não podemos nos entregar ao desespero estive em Bauru há algum tempo e lá tem um aeroclube o pessoal faz aqueles voos de planadores e tem um amigo meu que é instrutor e ele sabia, ele falou alguém comentou com ele que eu gostava, que eu tinha vontade de fazer uma experiência naqueles planadores e num sábado, era um sábado ensolarado céu de brigadeiro ele me convidou, vamos dar a volta de planador eu falei, eu vou aquilo sempre me atraiu, eu nunca tive medo de voar com exceção daquele dia, aquele dia deu medo sim mas fomos lá entramos no aparelho no planador ele fecha aquela escotilha aquilo é tudo de vidro, dá uma visão panorâmica maravilhosa ele vai com um cabo de aço, ele vai engatado num teco-teco aquele teco-teco começa a acelerar e vai puxando o planador gente, parece que se um fusquinha começar a correr vai mais rápido que o teco-teco mas esse negócio não sai do chão e vai, vai, vai a pista acabando aí no fim ele consegue levantar e levantou junto com o planador quando chega a mais ou menos mil metros de altitude ele solta aquele cabo e aí é uma expressão em inglês que fala deliverance significa entregue a própria sorte eu diria nas mãos de Deus porque aquilo não tem motor aquilo fica planando mas é uma sensação extraordinária naquela altitude de mil metros porque ele procura as correntes térmicas e ele vai ganhando altitude e vai subindo e chega a dois mil metros até três mil metros e lá aquele silêncio a gente olha em volta a gente sente literalmente que Deus parece que está com as mãos segurando porque a gente olha o que é que segura o que é que segura aquilo no ar e a gente sente como se fosse a mão de Deus segurando não tem motor não tem ruído aquilo é um silêncio a impressão que a gente tem é que está pertinho de Deus aí ele me explicava olha lá tem uns urubus vamos atrás daqueles urubus porque os urubus eles têm um radar natural que eles detectam as correntes atmosféricas de ar quente e é onde muitas vezes ele falou às vezes é interessante que os urubus vêm atrás do do planador mas nós somos e aí a gente sente aquela é suave mas aquilo se eleva a gente sente como se alguma coisa estivesse empurrando para cima aí eu estava olhando lá o painel de controle painel de controle é simples mas tem algumas coisas essenciais e aí eu falava assim perguntei para ele isso aqui é o é o controle de altitude ele falou não aqui é o controle de altitude porque o de altitude é o altímetro lá tem diversos equipamentos tem o altímetro tem o horizonte virtual ele falou aqui por esse horizonte virtual nós vamos analisando como é que está o voo se eventualmente ocorrer alguma coisa tem equipamento que avisa que eventualmente pode haver alguma mudança atmosférica brusca e aí a gente tem que descer rapidinho tem que mudar o plano de voo mas foi uma experiência extraordinária e quando terminou aquilo lá eu fiquei pensando puxa vida nós é que deveríamos ter um equipamento dentro de nós para ter um controle de atitude para nós sabermos mudar a direção alguma coisa que apitasse que acendesse a luz vermelha que nos avisasse olha você tomou o caminho errado muda de rota sai porque você vai encontrar turbulência ou vai encontrar uma zona de instabilidade e eu vou dizer uma coisa para vocês nós temos nós temos dentro de nós um radar natural porque é da natureza lá em São José do Rio Preto tem um fenômeno que se repete todos os anos as andorinhas elas vêm lá do Canadá uma viagem de quase 15 mil quilômetros elas saem do Canadá e vêm para São José do Rio Preto é uma região onde tem muita plantação de cana e tem insetos e deve ser um prato cheio para elas como lá começa o inverno elas migram para cá 15 mil quilômetros e elas não perdem o rumo elas vão direitinho elas sabem a direção terminou o período aqui em que elas devem migrar ela também aquele relógio aquele radar interno delas diz agora é hora de voltar e não é só para uma não funciona para todas e novamente elas migram de volta mais 15 mil quilômetros retornando ao ponto de partida as abelhas logo de manhã sai tem aquelas batedoras elas saem voando para tudo e vão longe às vezes vão quilômetros de distância é impressionante procurando onde tem o melhor pólen onde tem bastante flores e quando aquelas batedoras encontram o local onde tem a melhor flor ela identifica registra no seu radar e volta não perdeu o rumo de onde está a colmeia chega lá na colmeia ela tem um sinalzinho que ela emite e aí vai toda a colmeia para aquela região e não se perde as formigas fazem aquele carreiro vão quilômetros de distância e voltam ao ponto de partida o ser humano tem também esse radar interno esse controle de atitude que nós deveríamos ver nós temos o nosso horizonte virtual o grande problema é que nós desligamos o transponder a gente desliga e aí fica sem rumo não sabe que direção seguir tem uma história uma história não isso é um fato real num dos livros eu li uma experiência de um rapaz que ele estava num voo e estava numa região também de instabilidade forte turbulência violenta e todo mundo preocupado dentro do avião e um garotinho lendo um gibizinho um garotinho de uns 11 12 anos tranquilo lendo aquele gibi lendo aquela revistinha e chegou um momento que ele perguntou mas você não está preocupado está todo mundo adulto que estava dentro do avião preocupado que o avião estava chacoalhando demais e ele falou não eu não tenho nenhum medo não por que você não tem medo porque o meu pai é o comandante desse avião nós deveríamos pensar um pouco sobre isso nós temos um comandante na nossa vida tem um comandante que traçou a nossa rota tem um comandante que acompanha os nossos passos Jesus diz que Deus sabe de uma folha que cai da árvore e de um fio que cai de cabelo que cai da nossa cabeça o grande problema é que diferente daquele garotinho nós não confiamos muitas vezes nós perdemos a confiança no comandante da nossa rota a semelhança do voo experimental que fizemos com o planador poderíamos fazer uma analogia da nossa vida porque a gente começa precisando daquele apoio daquele cabo de aço que nos puxa e quando chega a uma certa altura o cabo de aço se solta e a gente fica nas mãos de Deus só que se nós temos confiança e nós não perdemos o rumo e não desligamos o transponder nós vamos identificar a nossa rota a nossa rota ela está traçada e ela pode modificar sim pode tanto que nós modificamos podemos modificar para melhor o grande problema é que nós esquecemos disso nós desligamos o nosso radar interno e nos perdemos nos desvãos dos caminhos e como o evangelho diz quando nós não evoluímos pelo amor é a dor que bate nas nossas portas para a gente acordar e vem a dor vem a tribulação vem as dificuldades vem a agonia que é sempre um alerta pare pare um minuto raciocina o que é que está errado comigo